Música Minha Flor de Paulo Adriano Ora lá Eu estou sentindo algo diferente Que nunca senti por ninguém Só consigo pensar em você Faço tudo pra poder te ter em meus braços Fico o dia todo fantasiando Em cada pensamento encaixo você Eu preciso de uma diretriz Pra mim poder ser feliz Tenho que receber seus abraços Te prometo que não é paixão passageira É amor Não é brincadeira Esse sentimento é de verdade Vem me amassando amor Quero sentir seu sabor Seu sabor Minha Flor Vem quero te beijar Te sentir, te tocar, te amar Meu amor Minha Flor Minha Flor Eu estou sentindo algo diferente Que nunca senti por ninguém Só consigo pensar em você Só consigo pensar em você Te receber, te receber, te receber Seus abraços Te prometo que não é paixão Passageira Passageira Minha Flor Minha Flor Minha Flor Minha Flor Vem me amassando Vem me amassando amor Quero sentir seu sabor Seu sabor Sabor Minha Flor Bem me amassando amor Bem quero te beijar Te sentir, te tocar, te amar Meu amor Minha Flor Minha Flor Minha Flor